Sabias que um dos principais motivos que levam as mulheres a deixarem de tomar a pílula contracetiva prende-se com os seus efeitos secundários? Pois é, nós sabemos que existem vários, mas há um que tem particular relevância, que é a sua relação com a saúde mental. Existe uma estreita relação entre a toma dos anticonceptivos hormonais e a saúde das mulheres, nomeadamente ao nível da depressão. Existe um estudo no JAMA que acompanhou um milhão de mulheres durante 13 anos. Essas mulheres tinham idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos. E o que é que esse estudo constatou? Esse estudo constatou que nos primeiros seis meses após o início da toma do anticonceptivo hormonal, as mulheres tinham um risco 23% superior de virem necessitar de tomar um antidepressivo quando comparado com o grupo controle. Portanto, embora a pílula não seja um bicho-papão, nós devemos estar na posse de todas as informações definíveis para podermos tomar uma decisão informada. E aí Obrigado.